Tem atleta que faz, mas às vezes ele nem sabe o que faz. Então assim, a parte técnica envolvida foi tipo assim, minha com o meu treinador. Só que a gente fala especificamente dessa maneira, porque tem pessoas às vezes que fazem e não manja muito o que tá fazendo, entendeu? Entendi. Então tem muita coisa que a gente utiliza dentro da nossa literatura ali pra parte prática, que realmente já existe há muito tempo. Mas às vezes a pessoa não sabe o que tá fazendo, entendeu? Entendi, entendi. Claro que tudo isso tem que ter uma segurança também, né? Qual que é o músculo aí, qual que é o grupo muscular, sei lá, que é mais difícil de tu moldar, cara, com treino? Cara, isso vai muito do biotipo de cada um, né? Então você pega assim, eu tenho dificuldade, falar da minha dificuldade, eu tenho dificuldade em aumentar a parte mais de qualidade muscular no dorsal. O meu dorsal é o último vinho. A minha frente, ela fica tipo 90% já perto de uma pick you up, de subir no palco. E a minha parte das costas, ela acaba ficando uns 80, 85. Então eu tenho que prejudicar, às vezes, muito à frente pra chegar numa condição do meu dorsal atrás. Então é uma característica minha, mas tem gente que não tem o abdômen certinho, tem o abdômen mais assimétrico, que vai muito do biotipo da pessoa também. Tem gente que tem muito ombro, pouco peito. Tem gente que no duplo bíceps não tem braço. Tem caras que não tem tríceps. Então vai muito da característica do indivíduo que você vai fazer o trabalho do quê? Prioridade. É aí que entra o treinador também. Saber analisar e falar assim, ó, seu treino tem que ser assim, 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 assado. Entendi. O lance do abdômen aí que não é simétrico, isso aí não tem conserto, tá? Não. O abdômen, ele tem a sua genética própria mesmo. Então assim... Ah, na navalha conserta tudo, né, meu? Isso muda na hora de subir no palco, cara? Quer dizer, a questão de ganhar ou perder, isso define alguma coisa? Olha, pelos padrões de atletas que vêm ganhando nos últimos tempos, foram diversos tipos. Mais oblíquo, mais reto do abdômen, mais o conjunto por inteiro. Os caras maiores, os caras menores. Então a nossa característica de competição, assim, pro Mens Fisic é bem complicada. É engraçado, né? Tem uns caras que eu vi competindo com você que é bem menor que você, assim, de altura mesmo. Ele não sai desprivilegiado nessa porra? Tem uns que ficam menor e mais encaixado e blocado ainda. Às vezes ele sai mais privilegiado do que não privilegiado. Tipo assim, ele sai porque ele dá um aspecto mais arredondado, mais cheio, mais full, né? E encaixa e você acaba ficando mais alto, de repente, com um aspecto menor que o cara. Entendeu? Só que o cara ganha de você com 75kg. Eu já perdi pra caras com 75kg, entendeu? Então, tipo assim, você fala, porra, mano, eu tenho quase 90, 95kg em cima do palco, mas o cara tava mais cheio, mais completo pro dia e perdeu. Normal. Assim como perdi em San José, na Califórnia, né? Perdi também em Porto Rico, também fiquei em segundo. Fiquei em segundo, né? Então perder, né? Claro, eu já fiquei em segundo em campeonato, mano. Eu fico feliz por um fator de tá sempre ali batendo, mas me dá um pouco de raiva também, porque fala, caralho, mano, de novo, mano? Tá uma neurose, entendeu? Como que você lida com essa porra? Ah, eu fico zoado, mano. Eu fico zoado. Não gosto de ficar em segundo, não. Fico zoado. Eu não demonstro. Eu não demonstro. É importante ficar puto porque ficou em segundo, eu acho. É, eu não demonstro, mas se eu puder, na hora que eu estiver fazendo esteira, olhar sempre pra medalha de segundo e fazer um pouco mais de esteira, eu faço. Então, tipo essa nóia que fica em mim, tá ligado? Pode cair. Às vezes ela até te fortalece, né? Me fortalece. E os meus maiores aprendizados da vida foram na dor, cara. Então, essa é a minha base mesmo. Eu venho de uma parte bem dolorosa, assim, de vida. Mas eu cresci muito com isso, mano. Muito, 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 velho. Esse lance de quase chegar, tu tá falando? Também, também. Um lado de vida, de personalidade, de vivência também. Tu tem quantos anos? Tenho 35. Entendi. Achei que eu tinha mais ou menos? Achei que tu tinha menos. Ah, ainda bem, mano. Que agora eu pintei esse cabelo de loiro aqui, com a ideia desses dirico aí do meu amigo. Parece um vovô garoto, né? Essas ideias de dirico aí, ó. Não, é o que a gente fez a aposta, né? Se ganhar as competições, a gente ia voltar de Portugal com o cabelo pintado, né? Entendeu? Aí pintamos o cabelo. Ganhamos. Voltei pintar e se foda. Ganhamos. Tô nem vendo. Tô careca, tô nem vendo. Quando tu foi competir lá, tu tava com esse bigodão aí? Tava, já tava. Eu fiquei na dúvida se eu ia tirar ou não, porque eu sempre competi limpinho, né? O rosto e tal. Só deixava aqui minha marquinha. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou deixar o bigodinho. O pai já era, mano. Pô, muito style esse bigodinho. É que eu fico fazendo essas enquetes com a galera. Você tem que tomar cuidado, né? Com tudo que você põe ali de enquete, né? Porque eles falaram pra eu platinar o cabelo. Eu platinei, agora eu tô careca, né? Então, tipo assim, eu escutei o que eles falaram e agora é o que me foda, né? É. Mas tá bom, mano. E aí, escava ali, né? Eles estão decidindo a sua vida, né? Como assim, tacareca? Sem fazer, eu vou casar. Ah, mano, o bagulho derreteu o meu cabelo. Eu tava com o topete, cabelão cheio, da hora, indo pra trás já. Vindo daqui de baixo. Aí eu platinei o negócio, uma 5 série de 20 minutos no cabelo lá. Quando tirou, tava até que cheio, mano. Mas tem 4 dias que eu fiz, agora eu tô careca, ó. Você vai ver, eu tô perdendo pra frente o cabelo. Pensei que tu tivesse cortado. Nada, o bagulho tá assim mesmo, porque eu perdi, mano. Meu topete foi pro saco. Que merda, hein, cara? Derreteu o meu cabelo, tio. Caramba, que loucura. O alemão, filha da puta, morrendo de rio. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Sorte que ele continua sem pegar ninguém ainda, mano. Quis passar na frente do Franco, não arruma nada, tio. Não, tô enchendo o saco. Franco namora agora, tô quietinho. Ah, tá namorando? Tô namorando, tô quietinho. Que bonitinho, cara. Beijo pra Keila aí, que tá me assistindo. Que bonitinho.